Olá, seja todo mundo bem-vindo à Festa Nectar do Livro, uma realização do Nectar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ, para a apresentação dos livros e coletâneas dos pesquisadores e parceiros do Nectar. Grande parte das obras encontra-se disponível para acesso gratuito na versão digital, no site da editora CRV, no repositório institucional da Universidade Federal da Bahia e na base indexadora Cielo Livros. Disponibilizamos na página do Nectar um passo a passo para você acessar as obras. Entre em nectar.rio.br, acesse os livros e boa leitura!